Você Estragou minha vida E fingiu ser amiga Num momento qualquer Você Entortou meu caminho Mas quem vive sozinho Sabe bem o que quer Você Pensou que eu estava acabado Que ia chorar ao seu lado Como você errou Mulher Mesmo porque Eu não vivo a seu gosto E prefiro o desgosto De viver na solidão Você Esperou que um dia Implorar eu iria Como quem pede perdão Pensou Que a esse ponto chegasse Pensou que ainda voltasse Mas isto eu não faço não Eu não faço não Eu não faço não Eu não coupou Eu não faço não Que graças Eu não sou Eu não sei Larry Você Eu não deixo Eu não dano Eu não viajo Colon Mesmo porque eu não vivo a seu gosto E prefiro o desgosto de viver na solidão Você esperou que um dia implorar eu iria Como quem pede perdão Pensou que a esse ponto chegasse Pensou que ainda voltasse Mas isto eu não faço não